Como amante da agricultura, segundo pelo nome Cachava, a mamãe é cavar a terra, herdi dos meus avós a prática de agricultura. Minha área tem 26 hectares. Tivemos um inquérito e nesse inquérito fui apurado como agricultor que havia de merecer equipamento agrícola. Com a TecnoCerve aprendemos novas técnicas, novas tecnologias de produzir. Quando apanho algum rendimento tenho que fazer esse investir. Neste estabelecimento comercial temos o bar e também temos os quartos, sete quartos. Fiz esses quartos a partir do rendimento da agricultura. Fiz esse quartos a partir do rendimento da agricultura.